Música Eliminação, mais uma, a INTZ vira, vai pra cima, garante duas, viva mais uma, dá, mal kill do Mikão, 3 eliminações para a INTZ Visualiza a empassagem do Day Dream, tem muitas sentinelas, o Yang pode ir pra cima, avança torcida no Takeshi, o Lumi responde com atordoamento Olha o HP do Yang descendo muito rápido, pode ser eliminado, é o que acontece, o Yang fica com a kill, vem chegando agora o Milo Ele pode tentar ir pra cima, tem descendo do dragão, mas olha só, o Tokerz causou muito dano em cima da Cade, afasta a equipe adversária Olha só onde entrou o Belo e o Desengage agora acontecendo, o Tokerz sozinho no meio de todo mundo, vai cair também pro Emperor Tenta o Desengage agora o Joxer, é uma ótima luta pra equipe da Cade, o Milo persegue, tá com a combustão ligada, recebe muito o Desengage, recebeu o Noque a Bratiana Olha o Day Dream, o que ele fez? Traz um aqui o Double para o Emperor e Ace da Cade, está Olha só a INTZ, olha essa tentativa de armadilha, porém tem bônus de dragão, é uma tentativa do tudo ou nada Podem tentar ir pra cima, será que dá certo? Meu Deus, meu Deus, meu Deus Pra cima da Cade, está só aqui no micão, já estoura, pra cima do Day Dream, a Cade vai seguindo, pode funcionar, pode funcionar Funciona pra equipe da INTZ, duas eliminações pra ele, segura um jogo mais ainda Nasce em 7 segundos, toda a Cade se prepara, o Revolta recebe a onda Sônica, a perseguição dos Mises Olha o Day Dream, foi pra cima, mas Deus é corta Olha o que ele fez, ele trouxe o Young pro Covil, são 5 pra cima dela e vai ser eliminado O Empron pega a kill, olha chegando o Milo, cai também rapidamente o Day Dream Um jogador pra cada lado e quem caiu foi o Jungler, porém o Milo tem que golpear E isso é importante, deixa a disputa pelo dragão viva Toca, rouba, não deu, o Milo garante o dragão É quinto buff, dando verdadeiro, parte pra cima, o Revolta foi eliminado Ficou com aqui o Takeshi, a equipe INTZ tem somente 3 jogadores, eles vão pra cima O que é isso o INTZ? O que é isso? Mais uma pro Empron, uma pro Taked, e é esse que está Vamos pra cima agora, o Milo tem a descida do dragão a qualquer momento Ele vira um foco temporário, já o deslutimento, o Young vai tentar mitigar esse dano O Milo parte pra cima, segura muito o dano, o Luffy segura, 4 jogadores Vai pra cima do equipe da Kade, sarulho de inglês do Joxer Pra cima dele o Day Dream, já foi eliminado o Revolta O Day Dream vira o foco, protege pra cima da Sentinela, consegue se distanciar A equipe da Kade tem a vantagem da luta, olha o que o Empron faz Vai pra cima, a torre do Azila, o Danimido acaba caindo Day Dream vai pra cima mais uma vez, agora Silmar utiliza o seu ultimate Depois de muito tempo, vira o foco, neutralizado pelo Tokas Continua a luta, olha aí, Desemvirado O Mikael ganha de mais uma, vem pro Double Double, aqui do Mikael, vem pro Triple, vem pro Triple Tem o Day Dream, neutraliza o Mikael Mas o Tokas pegou aqui E aí, Sirenita Zé